Rapaziada, ainda estou aqui me recuperando da minha faringite, tá? Então estou voltando devagarzinho, você viu que nos últimos dias só teve os vídeos de Mortal Kombat que eu já tinha gravado. Então, vamos lá, tentando me recuperar, porque ainda tenho os programas para fazer, mas vamos voltar a cobrir as notícias diariamente aqui com vocês, tá? Já estou bem melhor do que eu estava. Ó, seguinte, galera, primeira semana, Final Fantasy XVI vendeu 3 milhões de cópias, um grande sucesso. Eu espero, galera, eles comemoraram no Twitter, falaram 3 milhões de cópias vendidas e tal, não sei o quê. Eu espero, galera, que esses números sejam satisfatórios para a Square Enix, né? Porque a gente já cansou de ver a Square vender, fazer bons números, números muito consideráveis para a indústria e falar que não era o suficiente. Ou seja, existe um problema de fluxo financeiro dentro da Square, né? Para achar que vender milhões de unidades de um jogo não é satisfatório. Isso aqui, para o jogo que é, né? É muita coisa em uma semana, 3 milhões de cópias, não é pouca coisa. Eu estou jogando Final Fantasy XVI, estou jogando devagar no meu tempo. Como eu fiquei doente essa semana, também não estou jogando o tanto que eu gostaria. Mas eu estou curtindo muito e eu quero falar mais de Final Fantasy XVI aqui para vocês mais para frente. É um ótimo jogo. Eu estou gostando muito. Tem problemas, claro, todo jogo tem. Mas esse é muito interessante. Então, parabéns aí por terem conseguido vender, né? Tanto assim já só na primeira semana. Tanto assim já está. Tanto assim já está. Tanto assim já está. Tanto assim já está. Tanto assim já está.